Pessoal tudo bem com vocês? Hoje o vídeo não vai ser de triciclo não, eu estou esperando chegar o restante do material para a gente começar ele né, para quem não sabe o que eu estou falando é um triciclo feito com caixa de marcha de moto de moto não, de carro e motor de moto, hoje eu vou temperar esse marchado aqui ó vou temperar ele aqui, todos os dois, eu já mostrei a diferença entre um e outro porque tem um que é de aço, esse, e o outro é ferro com um pedaço de aço eu vou colocar ele aqui no fogo, não vou bater ele que não está grosso, ele só está destemperado o marchado também não pode ficar muito fino também, senão ele pode se quebrar ó a grossura dele está boa, quando eu afiar fica no jeito vou só fazer a tempra dele né, ele não está empenado, não está nada aí eu vou só temperar, prestem atenção aí para vocês poderem fazer igual em casa, é, eu vou temperar ele no óleo mesmo, normal e vou mostrando a vocês aqui né, vou acender o fogo na verdade eu já tinha colocado a brasa ali ó, agora vamos colocar o, acender o ar e vamos colocar o o machado dentro do fogo aqui, eles aquecem ligeiro porque é só a parte, a parte que a gente vai fazer a temprazinho dele não precisa ficar muito duro demais também não, muito vermelho né, vou mostrar aqui a vocês o processo aí nós vamos deixar ele até, ele ficar na temperatura ideal que é, é um vermelho, um vermelhozinho, o pessoal chama vermelho cereja é um vermelho claro né, é, no vídeo vocês vão ver, essa parte aqui ó tá, pessoalmente tá vermelha mas vocês estão vendo aqui meio amarelado, acredito que sim, porque eu sou daltônico também não consegui identificar essas cores muito certas não, mas pra mim isso aqui é uma, é um, eu olhando aqui pelo vídeo é um, é um, é um amarelo verde, sei lá como é e aqui tá um pouco laranja pra vermelhar, pessoalmente né, aqui, próximo da ferramenta aqui esse procedimento pessoal, serve pra toda, toda matéria que você for temperar se você fizer esse, esse preparo aí que eu tô, eu tô explicando a vocês e ele não pegar o, o tempero, é porque o, a, a, a quantidade de carbono da peça é, é baixa no caso é um ferro doce que chama né agora, se ela pegar tempero, aí sim é aço eu vou deixar ela aquecer um pouquinho aqui pra o vídeo não ficar muito longo eu vou pausar o vídeo e depois a gente volta, mostrando ó pessoal, eu acredito que já esteja na temperatura ideal vamos tirar aqui pra vocês verem e levar mais um foguinho ainda já tá chegando quase lá na temperatura certa pra gente fazer a temperatura ó, aí vamos olhar de novo porque a gente tem que sempre tá olhando pra não passar do ponto ó, aí já tá no ponto certo de de a gente colocar na pra temperar eu vou posicionar o celular aqui na posição boa pra vocês verem e a gente vai puxar ele pra temperar logo agora pra essa posição e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, agora é só terminar de esfriar. Para a pessoa poder pegar nele e fazer o afiamento. Daqui a pouco eu afio eles e vou mostrar para vocês. Vou mostrar também afiando ali tudo. Vamos lá. 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 Vamos lá.